É que ela gosta dos menor, que rap que trafica, que saca pistola e atira, no meio da periquita, que saca pistola e atira, e atira vai vai Ela se amarrar no NPC, sai só porque ele é ladrão, se amarrar no DJ maloca, só porque ele é ladrão Ela dança cá, você tá no peito do meu oitão, ela dança cá, você tá no peito do meu oitão Ela dança cá, você tá no peito do meu oitão O joga, 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 me joga nessa ave, joga, cheira é da boneca, no meio da periquita, que saca pistola e atira, no meio da periquita E se a capista lhe atira, lhe atira vai vai Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, melhor para saber, já vai direto a boneca, no meio do meu oitão, caca, ela chega O meio do meu oitão, caca, ela chega Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta, ele pensado não sou mais homem, caralho Filha da p**a É barulha o paredão É o DJ maloca original Maloca original Caralho, filho da p**a Se amarrar no NPC, só já, só porque ele é ladrão Se amarrar no DJ Malocas, só porque ele é ladrão Ela pensa que você tá no peito do meu oitão Ela já saca por você, tá no peito do meu oitão Ela dança com a chora, tá no peito do meu oitão Joga, 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 mexeu, clara e sabe Eu tô gravando aquela época Do meu oitão pra ela chega Do meu oitão pra ela chega Porque ele não sabe esmergar,hodi de ralp que trafica Fica que saca, pistola, atira Também é da piriquita Que saca, pistola, atira Também é da piriquita Que saca, pistola, atira E atira, vai, vai Joga, 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 joga Me joga nessa, bê Joga, atira com a mulher E oito, caga, ela chega E oito, caga, ela chega Se quiser tocar toque Se não quiser tocar escudo Ele pensado, eu sou mais homem Caralho, filha da puta É barulho, é o paredão É o DJ maluco original Maluco original Caralho Eu ribe da puta E já Euvious Eu Eu